Atividade puxada manual, utilizando uma corda e garrafa pet com água, com terra dentro. O objetivo principal é estimular as habilidades de tonicidade, buscando favorecer a mesma. Essa é uma importante habilidade que na atividade, você veja aí, está sendo estimulada através da força e das destrezas manuais da criança. Ao puxar a corda, desenvolvendo os músculos dos membros superiores, como braços, mãos, costas. E esse trabalho de tono muscular, no viés do ato motor, proporciona sensações proprioceptivas que constroem a consciência do corpo. Então eu vejo aqui todo esse planejamento motor.